Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você meu desejo é o meu dor e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você meu desejo é o meu dor e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar